Olá, eu sou o professor Fernando Andrade, sejam todos bem-vindos ao Todos em Casa pela Educação, uma iniciativa do governo do Estado do Pará por meio da Secretaria de Educação e em parceria com a Rede Cultura de Comunicação. Essas aulas são produzidas no Centro de Mídia do Estado, o Sistema Educacional Interativo. O SEI leva a educação de qualidade do ensino regular mediado por tecnologia, atendendo centenas de alunos do interior do Estado. E o nosso programa está sendo transmitido para 108 municípios através da TV Cultura. Você também pode assistir pelo Portal Cultura no YouTube e na página do Facebook. E também tem a TV online no site www.portalcultura.com.br. E se você quiser mais praticidade, tem também o aplicativo do celular, que no caso é Cultura Rede de Comunicação. Então, se você não baixou ainda, você pode baixar. Então, vamos lá para a nossa primeira aula de hoje. Objetivos específicos Identificar e demonstrar através da tecnologia as linguagens artísticas, corporais, verbal e não verbal, como integradora social. Sejam bem-vindos à continuidade da nossa aula de arte. Me chamo professora Silene e vou acompanhar vocês durante esse ano todinho aqui no primeiro ano. Bom, na aula anterior, você relembrou as linguagens artísticas. A partir desse momento, te convido a refletir a sua convivência com elas na sua comunidade e vila ao interagir com nossos personagens. E para continuar a nossa aula, vamos à questão norteadora dela. Agora é com você. Seria possível utilizar a música, o teatro e a dança e as artes visuais para dizer algo? Como você acredita ser possível realizar essa comunicação na sua comunidade ouvi-la? Observe atentamente que existem aí duas propostas. O expressar e o comunicar. O expressar nas linguagens artísticas, ele está relacionado ao dizer. Então, as artes, como vocês viram, na comunidade de vocês, ela vai dizer alguma coisa e também ela vai ser uma forma de você ser entendido. E agora, que comece a aula de arte. Vamos lá! Entender e se fazer entender. São duas propostas que nós pensamos quando imaginamos o ensino de artes. E para entender a arte como um todo, você já relembrou lá na antiga aula, na aula que se passou com o professor Helder, e que temos várias linguagens e elas são formas de dizer. E elas também são formas de se fazer entender. São formas comunicativas. E como você entende que isso acontece com relação à música? Vamos estudar nessa aula, de forma bem mais profunda, a relação que você possui com a música. Então, eu convido você a participar da aula. Vamos lá, pegue seu caderno e vá anotando aqui algumas questões, né? E você vai, como são perguntas retóricas, ou seja, você necessariamente não vai respondê-las nesse momento. Você é convidado a refletir sobre essas questões. Acompanhe comigo aqui na cartela. De que tipo de música você gosta? Faça duas listas. Então, nesse momento, entra a questão do gosto pessoal. A música que eu gosto é tal e tal música. A música que eu não gosto é tal e tal música. É interessante essa pergunta porque, se eu fizesse a mesma pergunta a respeito do time que você gosta, você com certeza só responderia um time. Você não faria uma lista com mais de um gosto musical. Você teria aí uma série de músicas que você gosta e uma série de músicas que você não gosta. Agora, vamos para a nossa próxima questão. Que instrumentos você conhece? Então, dentro da nossa comunidade, a gente vai interagir, vai conhecer, vai ver e vai se relacionar com uma série de instrumentos. E aqui, eles estão todos arrumados para trazer essa ideia desse pensamento, para você começar a refletir quais instrumentos desses aqui que estão apresentados você conhece e quais instrumentos que você conhece que não estão nessa lista. Então, o convite é para você pensar em todas as formas que esse som vai dizer. Então, ele diz através dos instrumentos musicais. O instrumento musical é o recurso utilizado para a expressão. Vamos seguir. Você ouve música? Essa pergunta é uma pergunta bem interessante porque todos nós ouvimos música, querendo ou não. Muitas vezes você passa na rua e você é atingido pela música. Querendo ou não, tem músicas que ficam na cabeça da gente porque a gente é obrigado a escutar. E outras músicas a gente escolhe escutar, a gente gosta de escutar, a gente seleciona dentro do repertório. Se sim, onde? E aí, você começa a pensar que existe uma série de lugares onde você pode escutar música. Naquela relação anterior que eu falei, ela acontece dentro da sala de aula, fora da sala de aula, dentro de casa, fora de casa, em lugares específicos. Aonde você escuta música? Você escuta um ou mais tipos de música. Quais? E aqui eu tenho um conjunto de estilos, de gêneros, de formas musicais. Então, o rock, o disco jazz, o chanson, balada, dancing, house, tecno, eurodance, rap, pop, grunge e uma série de outros. O instrumental, o new age, também temos um outro jeito de escutar, que também é a música gospel. Então, vários gêneros, vários estilos musicais circundam essa nossa audição. Mas, isso vai depender do que? Do que é música? Na sua opinião, o que é música? Para que serve a música? E aqui surge uma série de interrogações, porque eu comecei a perguntar para vocês o tipo de música que você gosta, que você não gosta. Os tipos de instrumentos que você escuta, que você não escuta. Eu perguntei para você o tipo de instrumento que você conhece, que você não conhece. Então, até o momento, toda a questão norteadora desta aula está muito próxima da sua prática com a música. Então, nós temos já uma prática com a música, que é a prática do ouvir. E essa prática do ouvir é uma prática que está relacionada com a percepção auditiva. Mas, o que é música? Das músicas que você, até agora, imaginou aí dentro do repertório que você gosta, Você consegue imaginar que todas as pessoas da sala de aula gostam da mesma música que você? Que todas as pessoas da sua sala conhecem os mesmos tipos de instrumento? Que todas as músicas que elas ouvem servem para alguma coisa? Então, pensando aí na escuta, nessa conversa que a gente já vem tendo anteriormente, Sobre os estilos, os instrumentos, sobre as músicas que nós gostamos e não gostamos, Nós vamos ter uma ideia de que a música serve para divertimento, Como o professor falou na aula anterior, O divertimento. Ela também serve para entretenimento. Que é uma outra forma, né? O entretenimento, com E, não com I, Entretenimento, divertimento, é geralmente, no mundo geral, A principal serventia da música, hoje, nos nossos tempos. Mas, será que ela só serve realmente para divertimento, para entretenimento? Ela não tem uma outra função na vida? Ela tem. Ela também serve como profissão, né? A música, ela vai ser uma profissão, Em que a pessoa vai exercer o papel na sociedade de músico, quando é homem, E de musicista, quando é mulher. Mas, e se a pessoa gosta de música, Tem um interesse que vai além do divertimento e do entretenimento, Mas, ela não deseja a música como profissão. Então, para muitas pessoas, a música também, ela é projeto de vida. Por que projeto de vida? Porque, embora eu não queira ser um profissional da música, Eu quero exercer a música, através da prática instrumental ou vocal, Que é o tocar do instrumento e o cantar, Na igreja, no meu grupo de capoeira, Nas minhas rodas sociais, Tocar o violão, é um projeto de vida. É um interesse que eu tenho, Que vai além apenas do divertimento e da escuta, Sem reflexão. Então, para exercer a música como profissão, Eu preciso desenvolver umas certas habilidades, E para desenvolver ela como projeto de vida, Eu também preciso desenvolver essas habilidades. Então, música, quando nós pensamos que o nosso colega, Ele pensa de um jeito e eu penso do outro, Quando nós pensamos que a música, Ela pode ter um papel na profissão, Também em projetos de vida, E também ela pode ter um papel como entretenimento e divertimento, Nós vamos ter que considerar esse conceito, De uma forma ampla e também muito diversificada. Então, o conceito de música, Ele não parece ser um conceito fechado. Ele é um conceito amplo, Porque nós vimos que os gostos musicais, Eles são muito diferentes. Ele não é fechado. Ele vai ser diferente. Ele é um conceito amplo. Ah, ele é diferente. Ele não pode ser fechado. Então, ele vai mudar ao longo da história, E também ele vai ser tocado pela mudança histórica, Do espaço, do tempo, E também nas transformações tecnológicas, Naquilo que o homem cria. Então, leia aqui comigo essa cartela. Se apresenta bem variado, Quando consideramos ou reconsideramos, Todas as questões anteriormente apresentadas. Podemos intuir, Intuição significa observar, E chegar a uma conclusão, Que esse conceito, Ele parece ser bem amplo. Por isso, ao dizer o que é música, Precisamos considerar algumas questões. A primeira dela, É a origem do termo, Onde surgiu esse termo música? A variedade de músicas e sonoridades produzidas, E o gosto musical pessoal. É importante levar em conta, Aquilo que a pessoa acha individualmente. Então, vamos caminhar, Por esse processo de conhecimento, Do que é música. Bom, inicialmente ela veio do grego, Musique, Tecne, Que significa arte das musas. Esse nome foi adotado, Para conceituar a música, Porque para os gregos, As musas, São essas senhoritas aqui, Olha, As musas, Que eram seres encantados, Da mitologia, Elas seriam a inspiração, Para aquisição, Ao conhecimento. Olha só que interessante. Então, quer dizer que música é conhecimento, Música é ciências, E música é artes. Olha só que interessante. Porque os gregos achavam, Que as pessoas, Elas se desenvolviam, De forma sensível, Elas tinham mais condições, De perceber o seu entorno, E assim era modificada, A sua relação, Com o mundo. Então, O conhecimento, É um conhecimento sensível, Quando eu falo, Do conhecimento sensível, Eu falo da percepção, Eu falo da percepção, Você desenvolver a sua percepção, Esse conhecimento sensível, Permitia que você, Aperfeiçoar-se a habilidade, De olhar, De ouvir, De sentir um arrepio, E também, Da habilidade, De se movimentar, Através da dança, E tudo isso, Era possível, Através da música, Porque a música, Ela fazia com que, O homem conhecesse melhor, O seu entorno, O que está em volta dele, A variedade de músicas, E de sonoridades, Isso você já tinha visto lá, Quando você produziu, A sua primeira lista, Você disse, As músicas que você gosta, E aquelas que você não gosta, Você conseguiu perceber, Que o conceito de música, Ele depende da forma, Como uma sociedade, Se envolve com a sua produção, Então, Aqui você percebe, Que nós somos, Criadores da nossa cultura, Somos influenciados, Pelos nossos ancestrais, E com essa influência, Nós relacionamos, Com a tecnologia, Hoje em dia, Nós escutamos música, De uma forma diferente, Do que escutavam, Os nossos pais, Do que escutavam, Os nossos avós, Porque a sociedade, Ela vai, Mudando o seu modo, De produzir a música, Logo, O conceito, Sobre o que é música, Olha aqui, Nós já temos, Uma outra perspectiva, Uma outra forma de olhar, Isso é o que? Argumentos, O primeiro argumento, É que a música, É conhecimento, E o segundo argumento, É sobre o que é música, Depende do lugar, Aonde foi produzida, Ou ela foi gerada, O conceito, Ele vai depender, De onde ele vem, Música, Por exemplo, No Brasil, É uma coisa, Música, Nos Estados Unidos, É outra coisa, Música, No Ceará, Vai ser outra coisa, Por isso, Depende da relação, Da pessoa, Com o seu ambiente, Como eu estava falando, Vem das nossas, Influências, E vem também, Do nosso, Relacionamento, Com as transformações, Com as transformações, Do espaço, Considerando essa questão, O conceito de música, Parece bem amplo, Eu posso chamar de música, Aquela música, Que é produzida, Na minha região, Que é produzida, Na minha localidade, Isso ocorre, Porque a produção musical, Ela é bem variada, Tanto em quantidade, De músicas, Quanto na variedade, De sonoridades, Bom, Essa questão, Da produção musical, Bem variada, No que toca, A quantidade de músicas, E a variedade, De sonoridades, Está muito articulada, Com a pergunta 1, A música que você gosta, Que você não gosta, E o número de instrumentos, Que você conhece, Que você vê aí, Na sua comunidade, Que você percebe, Na sua região, Então você vê, Muito violão, Então praticamente, A sonoridade, Dessa região, Vai ser marcada, Por este instrumento, Então vamos seguindo, Você vai observar, Também, Que nessa variedade, De sons, Que a gente consegue perceber, Nós também, Vamos nos relacionar, Com uma série, De formas, E jeitos, De perceber, De perceber, De perceber, De perceber, Essas sonoridades, Olha aqui do lado, No nosso croma, Eu vou ter aqui, A festa de aparelhagem, Vou ter o carimbó, As bandas de música, Aqui em cima, A guitarrada, A moda de viola, E as músicas de orquestra, Na parte de baixo, Então percebam, Que a quantidade, De músicas, Ela também está relacionada, A quantidade, De instrumentos, Que são mais perceptíveis, Em determinada, Região do Pará, E menos perceptíveis, Em outras, Então você vai, Se deparar, Com lugares, Onde a cultura, Da banda de música, É muito mais forte, Do que, Por exemplo, A moda de viola, Que nós vamos encontrar, Com mais, Predominância, Lá no sul do Pará, Nós vamos nos deparar, Com o brega, Daqui da cidade de Belém, Em contraste, Com a guitarrada, Que vem de Barcarena, Nós vamos nos deparar, Com o estranhamento, Ou aproximação, Daquilo que é, A orquestra, Sinfônica, Que hoje no Pará, Se concentra, Aqui na cidade de Belém, Então você observa, Que o seu, Envolvimento com a música, Ele vai depender do lugar, Aonde ela é, Produzida, Agora vamos acompanhar, Aqui na nossa cartela, E vamos ver, O gosto musical, Pessoal, Bom, O gosto musical, Pessoal, Ele também vai, Influenciar, Muito a aceitação, Do que é considerado, Música, Ou do que é, Considerado, Ruído, Então tem coisas, Que eu vou gostar, Que vai soar, Bem nos meus ouvidos, E tem outras coisas, Que vão ser consideradas, Ruído, Ou seja, Um som, Que não é muito, Agradável, Disso, A experiência prévia, Como ouvinte, Ou como intérprete, Vai variar, Bastante, O entendimento, Sobre o que é, Música, Então a partir, Da minha, Do afloramento, Da minha percepção, É que eu vou, Conseguir, Perceber, Né, Essa diferença, Então o gosto pessoal, Ele tem muito, Essa relação, Com aquilo que você, Consegue perceber, Você conseguiria, Separar o que é ruído, E o que é silêncio, Você conseguiria, Perceber o que é música, E o que não é música, Você conseguiria, Diferenciar, Música, E silêncio, Então, Neste momento, Eu vou convidar você, Para assistir um vídeo, Onde você vai poder, Perceber, A presença, Do silêncio, Belíssimo vídeo, Né, No final, Você percebe, Que o silêncio, Foi quase, Impossível, Pelo autor, Né, Diante disso, Vamos pensar aqui, Olhando a cartela, Que relações, Você percebe, Entre a definição, De música, Apresentado anteriormente, Né, Que nós vimos a música, Como conhecimento, Como produção musical, E como gosto pessoal, E como você, É, Faz essa relação, Com a música que você ouviu, Em que tem dois elementos, O silêncio, E o som, E eu te convido agora, Para uma experimentação, Em uma câmera, Anecoica, Então, Antes disso, Acompanhe comigo, A próxima cartela, Quem falou sobre o silêncio, Já na metade do século XX, Foi o artista e músico, John Cage, Então, Ele pesquisou, A possibilidade das pessoas, Fazerem realmente silêncio, E ele chegou à conclusão, De que não existe, Silêncio, Como ausência total, De sons, Isto é, Não existe o silêncio absoluto, Ouvimos, Pelo menos, Dois sons, Um grave, Um agudo, Respectivamente, O sistema nervoso, Agudo, E o sistema circulatório, E o silêncio, No caso, Precisa ser, Analisado, Na relação de sons, Em cada contexto, Então, Tomando essa base, Eu convido você agora, Para vir, Para uma câmera anecoica, A prova de sons, Esse lugar aqui, É um lugar, Que foi, É, Examinado, Pela NASA, Ele veio, Através, De uma pesquisa de artes, Olha só como a arte é importante, No estudo do silêncio, E neste momento, Eu vou fazer o mais profundo silêncio, Que eu puder, Para que a gente consiga constatar, Na câmera anecoica, A possibilidade do silêncio absoluto, Vocês perceberam, E eu puderam ouvir, No momento em que a câmera, Foi totalmente fechada, Foi possível escutar, Dois sons, O da respiração, E o dos batimentos, Do coração, Dessa forma, O experimento de Cage, John Cage, Búsico, Do século XX, Ele comprovou, Que não existe, O silêncio absoluto, Olha aí, Que aula bacana, E é sempre bom, Você está exercitando, Os conteúdos vistos, Aqui nas nossas aulas, Para isso, A Secretaria de Estado de Educação, Disponibilizou no site, Da Seduc, Olha lá o site, www.seduc.pa.gov.br, A aba, Para casa, Que são, Atividades que você pode, Resolver online, Aí na sua casa mesmo, Ok? Então daqui a pouquinho, Você vai lá, E confira, E é sempre bom, Lembrar que você pode, Rever essa aula, Ou aulas interiores, Aí através do portal, Cultura no YouTube, E também pelo aplicativo, Cultura Rede de Comunicação, Olha lá galera, Nossas aulas, São consideradas, Como um reforço escolar, Então não serão, Computadas, Do conteúdo curricular, De vocês, Até mesmo, Porque nós sabemos, Aí, A dificuldade, Que alguns alunos, Têm de acessar, Nossas aulas, Então não se preocupe, Quanto a isso, Outra questão, É do nivelamento, Então nossas aulas, Não tem esse nivelamento, Você que é do ensino fundamental, Do ensino médio, Ou que irá prestar o Enem, Esse ano, Tá? Então vocês podem assistir, No caso, À vontade, Não tem problema nenhum, E é sempre bom, Para você que vai prestar, O exame nacional, Do ensino médio, Esse ano, As nossas aulas, São 70% do conteúdo, Dessa prova, Ela é voltada, Para o ensino fundamental, Então, Você pode assistir, Nossas aulas, À vontade, Ok? E a gente vai fazer agora, Um breve intervalo comercial, Então não saia daí, Daqui a pouco a gente volta. Música 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 Música